A gente segue falando de saúde, só que o nosso assunto agora é a vacinação contra a gripe. A partir de hoje, segunda-feira, toda a população poderá se imunizar. A Luciana Colares de Holanda tem as informações pra gente ao vivo. Oi, Luciana, bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia pra você. Veja que boa notícia, né, pra essa segunda-feira. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Depois de 50 dias, terminou na sexta-feira a campanha direcionada pra um grupo prioritário, como idosos e crianças com menos de 6 anos. E a partir de hoje, segunda-feira, as doses restantes estão disponíveis em todas as unidades de saúde do país para todas as pessoas. A medida, de acordo com o Ministério da Saúde, busca evitar o desperdício dessas doses que sobraram e a campanha segue até que elas acabem. O grupo-alvo continua tendo prioridade, claro, na hora da vacinação. Até a última sexta-feira, de acordo com o governo, 80% do público-alvo receberam a vacina contra a gripe. Mas ainda restam pelo menos 12 milhões de pessoas para que a meta seja atingida. Carla. Obrigada, Luciana, pela sua participação.